Tudo bem galera? Vou deixar pra vocês aí na descrição desse vídeo aqui Esse arquivo midi que algo mais, Gustavo Lima e Xan de Aviões Mas primeiramente, se você chegou nesse canal aqui agora Se inscreva aí pra dar uma força, eu tenho vários midis aí Vou estar sempre postando vídeo com midi na descrição Mas pra continuar o canal fazendo isso, eu tenho que ter inscritos, né? Pra motivar, eu postar midi grátis aí pra galera Beleza? Importante também você ver o vídeo Porque eu vou sempre colocar uma senha e vou falar pra vocês a senha, né? E porque se eu não fizer isso, ninguém vai ver o vídeo Eu sei como é que funciona o YouTube O YouTube é... eu me baseio por mim também, né? Que a gente quer mais as coisas de graça, assim, sem precisar escrever em nada, em canal Só que é muito importante escrever no canal e ver o vídeo, né? Porque... é... o midi é de graça mesmo Eu não vou ficar aqui postando, fazendo as coisas, trabalhando Tipo, fazendo um trabalho pra nada, né? Então é um jeito de vocês me ajudarem a se inscrever no canal E eu ajudar vocês postando midi Tá fechado então? Então eu vou... uma senha Vou criar uma senha aqui pra esse midi Vai ser... o nome da senha do midi vai ser Gustavo Então eu vou deixar o link na descrição aí E vou... quero continuar postando midi aqui de graça E espero que vocês contribuam com o canal aí se inscrevendo, beleza? Um abraço a todos